O rei enviou-nos aqui há 20 anos guardar as fronteiras Nós queríamos jogar, mas somos brutos, não temos maneiras O rei enviou-nos aqui há 20 anos guardar as fronteiras O rei enviou-nos aqui há 20 anos guardar as fronteiras Por isso ficamos à espera dos viajantes que passam aqui O rei enviou-nos aqui há 20 anos guardar as fronteiras O rei enviou-nos aqui há 20 anos guardar as fronteiras